Pessoal vamos montar aqui duas tábuas aqui dois painéis aqui aí eu vou mostrar vou passar uma dica aqui para vocês como que vocês faz como que a pessoa vai fazer para montar a caixa aqui sozinho tá o para você não ficar sofrendo na hora de você abrir a tábua por ferrinho beleza então aqui que eu gosto de fazer como eu já fiz eu tô fazendo a caixaria aqui ó já tá bem adiantada tá faltando pouca coisa é o que eu fiz aqui eu já coloquei as duas garguinhas aqui para mim manter a caixa certa eu vou encostar as outras duas aqui ó então já deixei ela já na medida aqui ó tem as garguinha né ó já tá ó eu deixei certinho aqui porque na hora que eu encostar aqui para não fugir essas duas caixas ela vai chegar e dá de topo aqui ó então o que a gente fez ó pregou o zipãozinho de frente né pra mim já trava ela ali ó primeira dica a pessoa vai fazer é marcar aqui então a minha caixa aqui tá dando vinte e sete e meio eu tô fazendo ela com vinte e sete e meio tá ó então se eu pegar a trena vim aqui ó fazer marcação né ó vou fazer a marcação aqui ó vinte e sete e meio se eu ficar toda hora pegando a trena aqui na cintura ó toda hora pegando a trena abrindo que que vai acontecer a minha trena vai ter uma vida útil mais é menor né então o que que a gente faz a gente faz uma garguinha ó já com vinte e sete e meio tá ó já coloquei aqui ó vinte e sete e meio eu faço uma garguinha porque daí eu não preciso ficar pegando a trena eu só vou fazer isso aqui ó vou colocar a garguinha aqui ó escasso vou vim aqui aonde eu vou fazer o outro aqui ó e ainda por cima a medida vai ficar certinho que eu tô numa garga ó vou colocar quatro ferrinhas aqui ó vou colocar um aqui então a primeira dica fazer uma garguinha né ó fazer uma garguinha e daí você não precisa ficar pegando a trena toda hora você vai pegar a trena só para medir é algumas medidas aí mas para fazer essa marcação do furo você não precisa ficar pegando a trena então já ó vou deixar a trena já ter a vida a vida mais útil beleza agora marquendo vamos furar tá vou furar aqui uma essa essa broca aqui pessoal ó é uma broca que eu fiz tá com a chave de fenda velha eu tinha uma chave de fenda velha e eu fiz ela pra ela ela é ela é melhor do que as broca que você compra aí ó uma dica aqui é o seguinte ó se você mediu aqui vinte e sete e meio sempre você tem que furar do risco pra lá ó porque senão a caixa vai aumentar mais é mais aí ela já vai pra vinte e oito então vinte e sete e meio faz aqui ó fura pra cima ó do risco ó do risco pra cima lá ó aí vou colocar o ferrinho já ó tá já vem furando e colocando os ferrinho do risco pra cima a broca a broca comprada aí pessoal além dela às vezes ela ser curta ela não aguenta muito tempo então essa broca aqui de chave de fenda aqui ó tá tendo o melhor resultado beleza outra outra dica que eu vou falar pra vocês aqui não coloca ferramenta elétrica no chão porque aqui tem uma aqui tem uma ventilação ó então você coloca ela no chão ela pega a terra aí a hora que você liga ela ela puxa a terra pra dentro tem sempre tem um lugarzinho aqui ó você colocar ela aqui ó tá sempre tá apoiadinho beleza agora vai a dica aí pra vocês de como vocês vão montar ó ó a minha garga aqui ó é da na espessura da lajota tá ó a minha garguinha aqui que eu uso então vou fazer isso aqui ó aqui é o lado de baixo eu vou erguer aqui já ó ó já vou colocar a garguinha e vou já bater uma uma pancadinha aqui ó mostra aqui do lado de cá pra mim vou pegar as três garguinha aqui vou usar três três garguinha então ó já vou fazer isso aqui ó eu vou colocar ela aqui ó só apontadinha no prego passa aqui ó outra dica aí ó martelo ó tem que ter um apoio vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo onde eu fiz eu faço esse esse esqueminha aqui tá ó pra você colocar o martelinho aí tá vou deixar linkado aqui se você quer saber como fazer já vai lá no vídeo já olha ó pra vocês verem eu tô eu tô montando essas caixas tudo sozinho agora o que eu vou fazer eu vou virar ela aqui ó essa parte aqui é a parte de cima ó tá e vou fazer isso aqui ó vou chegar aqui ó vou montar ela aqui ó mostra aí meu cara mais perto aqui ó pronto ó a caixa tá no lugar agora eu vou apertar o ferrinho bater aqui ó ó vou amassar o ferrinho já ó e a gente tanto faz aí pra que lado você vai querer ó gravou aqui ó pra não abrir o pé né ó vocês viram aí que é muito fácil a gente trabalhar sozinho aí montando caixaria ó a minha garguinha aqui ó além dela 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 abrir a de eu colocar lá ela abriu pra mim encaixar ela aqui ó ela tá apoiando tá ficando bem alinhadinha agora aqui ó aqui tem eu tenho duas gargas aqui ó né e tem essa aqui ó pra que pra não fugir a medida agora eu vou bater o preguinho aqui do lado de cá vou erguer ela na altura aqui ó e vou pregar ela ó ó aqui eu vou bater um 18x24 e tá e aqui nessa parte aqui ó de cima aqui ó ó eu vou bater um prego 19x39 ó nessa parte de cima aqui ó sempre alinhando aqui ó ó beleza aqui mesmo coisa ó bater um 19x39 na parte de cima ó minha gargessa aqui ó ó a caixa não vai ficar não vai fechar mais do que ó Nem aqui e nem aqui Você coloca a lajota aqui A gente coloca a lajota Mas a lajota começa a quebrar Vou entregar outra aqui Embaixo eu estou pegando O 18.24 Vou dar um batidinho aqui na cabeça Porque ela fugiu um pouquinho Aí galera É isso aí então Você tendo espaço para você colocar O martelo Os cavaletinhos para você furar Eu gosto de fazer isso aqui Eu gosto de colocar a tábua aqui perto Furar, tem meus cavaletinhos Cavaletinhos de 60 cm de altura Porque daí eu não fico Aí eu trago a tábua aqui Do meu lado E o que eu faço? Ela já está aqui Eu já faço isso aqui Coloca aqui para não ficar carregando a tábua Então meus cavaletinhos Eu acabei aqui Vou mudar aqui para frente Então eu venho aqui Faço isso aqui Vou colocar a tábua aqui em cima E vou fazer essas aqui Então é isso aí A dica foi essa aí Que eu passei para vocês Vocês viram como é que eu fiz? Eu montei a caixa aí sozinho Estou fazendo essas caixas tudo sozinho aí Montando, tá? O Marcos está montando os painel Para quem caiu de paraquedas aí Não está seguindo eu Não viu, não vi Aqui a gente está montando painel Com madeirite Comprensado e ribão Aí fala assim Peleguinho, compensa? Não Não compensa É melhor tábua, tá? É a gente O cliente aqui Resolveu fazer a experiência Com madeirite Mas a gente está usando Porque ele comprou Pediu de fora Então a gente está usando Mas não compensa Compensa você comprar Tábua de pinos E usar tábua Se você quer fazer uma obra grande Que vai usar a caixaria mais alta De 40 Aí você compra aquele madeirite preto Que é próprio Mesmo que você trabalha na construção Beleza? Galera, então é isso aí A dica foi essa Vocês viram como é que eu estou montando aqui Agora eu vou seguir o processo aqui E quando a gente estiver finalizando a caixa A gente mostra para vocês Ela prontinha, beleza? Então é isso aí Fica todo mundo com Deus E se Deus quiser Até o próximo vídeo Tchau, tchau Não liga o vento aí pessoal Que está ventando demais Beleza? Tchau, tchau